Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje com vocês para fazer leitura da prova, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida com relação às questões, ok? Vamos lá, número 1. Número 1, indique no esquema abaixo cada estrutura física que compõe o planeta Terra. Tem um desenho da Terra e tem um desenho de como é a Terra por dentro, a estrutura física da Terra. Vocês deverão colocar aí, em cada cor diferente desse desenho ao lado, qual o nome específico, tá? Nós temos a parte de fora, que é marrom, temos o marronzinho claro, vermelho, abóbora e amarelo. Cada coloridinho diferente é um nome diferente da estrutura interna da Terra, né? Esses nomes que eu quero que vocês coloquem aí, ok? Vamos para o número 2. Sobre as regiões da Terra, julgue as afirmativas a seguir. Nós temos 3 afirmativas aí. Vocês vão ler e vão dizer se elas são verdadeiras ou falsas. De acordo com o que vocês julgarem verdadeiro ou falso, vocês vão marcar as opções A, B, C ou D, tá? A crosta terrestre chamada de litosfera é a região sólida da Terra. Vocês concordam com isso ou não? Isso é verdadeiro ou falso para você? A hidrosfera compreende a região gasosa que envolve a Terra? Você acha que a hidrosfera é a camada gasosa da Terra? Você concorda com isso ou não? A atmosfera é a região constituída por uma mistura de gases. Você concorda com essa afirmativa? A atmosfera é a região feita de gases? Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Dentro do que você achou de verdadeiro ou falso aí, você vai marcar as opções A, B, C ou D. Todas estão corretas na A? B, apenas a 2 está incorreta? C, 3 e 1 estão incorretas? D, 1, 2 e 3 estão corretas. Ok? Vamos para o número 3. Quando um forte terremoto abalou o norte do Chile, no dia 1º de abril, os cientistas encontraram rapidamente uma explicação. Ele ocorreu ao longo de uma falha, onde as tensões estavam crescendo. Essa explicação pode estar clara agora, mas até boa parte do século XX, os cientistas sabiam relativamente pouco sobre os mecanismos por trás desses grandes eventos sísmicos. Entretanto, tudo isso mudou quando um terremoto devastador atingiu o centro-sul do Alasca, no dia 27 de março de 1964. Quase 50 anos antes do terremoto chileno, que foi um grande terremoto também devastador. E aí, tem um comentário com relação aos terremotos feitos por um cientista. Ele diz que é importante a descoberta de relacionar as placas tectônicas aos terremotos. Por que o cientista faz essa afirmativa? Por que a maior conquista foi ligar os terremotos aos movimentos que as placas tectônicas fazem? Vocês acham que tem alguma relação placa tectônica e terremoto? Se tiver, coloquem aí que relação vocês acham que tem. Vamos para a número 4. A gente tem uma imagem de uma rocha, depois solo jovens e solo maduro. Esse desenho da rocha, ela está inteirinha, o primeiro desenho. Depois vem o desenho, parece que ela se partiu um pouco e tem algumas plantinhas em cima, nos solos jovens, no segundo solo jovens já tem plantas um pouco maiores. E por último, o solo maduro, ele tem até camada rica em humus, com plantas bem desenvolvidas. Então, se há plantas bem desenvolvidas, há também seres vivos, simples e complexos. E aí, vocês devem me explicar, com base nesse desenho, como que se dá a formação do solo. Tá? Então, o desenho, ele já indica como que acontece essa formação. Ok? Vamos lá. Número 5. Quase 300 pessoas foram prejudicadas com a erosão fluvial, que aconteceu em determinado lugar, em 4 de janeiro de 2014. É uma reportagem do G1, que fala sobre essa erosão fluvial, onde 67 pessoas, famílias, ficaram desabrigadas. E aí, vocês deverão me dizer o que é uma erosão fluvial. Tem erosão por vento, tem erosão por água do rio, por água de chuva, tem erosão pelo mar, tem erosão pelo gelo. A erosão fluvial é que tipo de erosão. Aí, vocês vão marcar aí as opções A, B, C, D ou E, de acordo com aquilo que você acha que é uma erosão fluvial. Vamos para a seguinte, número 6. O processo de metamorfismo que origina as rochas metamórficas ocorre a partir de dois principais fatores condicionantes, que são... O que eu quero aí? Que vocês me digam como que se origina uma rocha metamórfica. O que tem que acontecer na natureza para uma rocha metamórfica se originar? Tem que acontecer o intemperismo e a erosão, que são a ação do tempo? O local onde tem essas rochas e a estrutura do lugar é que vai fazer com que essa rocha se origine? A ação humana e as condições climáticas é que vão dar origem à rocha metamórfica? Ou o vulcanismo e os processos tectônicos? E letra E. O que faz originar uma rocha metamórfica é a temperatura e a pressão do ambiente? Lembrem-se que a rocha metamórfica é uma mistura de outras duas rochas que estão lá no ambiente e acontece alguma coisa para que ela se origine. Tá bom? Vamos para o número 7. Diferencie a erosão natural de erosão causada por modificações artificiais. Existem dois tipos de erosão, natural e artificial. Natural é aquela que ocorre naturalmente pela ação da natureza, né? E tem aquelas que são artificiais. Há uma intervenção de algum ser vivo aí para que ela aconteça. E eu quero também que vocês me deem os nomes, tá? Os tipos de erosões artificiais, ok? Vamos para o número 8. A poluição do solo é um problema grave que pode até mesmo torná-lo improdutivo. Assinale as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma fonte, uma forma de diminuir a poluição do solo. Então, nós temos aí reciclagem, reutilização de produtos, uso de produtos biodegradáveis. O que são produtos biodegradáveis? Aqueles que vão agredir menos a natureza, tá? Vão se degradar mais rapidamente, evitando a poluição do ambiente. Uma outra opção é o saneamento básico e o aumento do número de lixões. Dessas opções que eu falei para vocês, quais vocês acham que não diminui a poluição? Ok? Vamos lá. Número 9. Estima-se que, em média, 2 quilos de lixo sejam produzidos a cada dia por uma pessoa, incluindo o lixo doméstico. Apesar dos programas de reciclagem e do aproveitamento de produtos do lixo, essa quantidade vem aumentando perigosamente. Com relação à questão do lixo e de seu tratamento, analise as afirmações a seguir. A maior vantagem da compostagem é a transformação de matérias orgânicas em compostos? Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Para que um aterro sanitário possa ser eficiente por muitos anos, periodicamente deve ser feita a incineração dos resíduos orgânicos e inorgânicos. Incinerar, queimar lixo. Vocês acham que essa afirmativa está correta ou não? Os lixões a céu aberto constituem-se em eficiente meio de tratamento do lixo, porque as pessoas utilizam para garimpagem de produtos. Os lixões a céu aberto é uma coisa boa para o ambiente? Vocês acham que essa afirmativa é verdadeira ou falsa? 4. A alternativa eficaz para tratar o problema do lixo urbano envolve a redução da utilização de produtos descartáveis, plásticos, isopôs, quanto menos eles forem descartados no ambiente, mais benéfico será tal atitude para o ambiente. Então, dessas 4 afirmativas, quais vocês acham que são verdadeiras e falsas? De acordo com o que vocês acharem de verdadeiro e falso, vocês vão marcar as opções aqui abaixo, A, B, C, D ou E, ok? Vamos para a décima questão e última. A ansilostomose, também conhecida como amarelão, é uma doença causada por parasita, o ansilostomo. A larva desse animal adentra a pele e desenvolve-se e o adulto vai se fixar em uma parte do corpo daquele ser que está sendo parasitado. Em qual parte do corpo esse parasita vai ficar ali absorvendo nutrientes que a pessoa ingere? Que vai causar justamente o amarelão na pessoa, aquela cor amarela, que é um sinal de uma anemia bem forte. Tá? Ele vai se fixar no baço, no fígado, no estômago, no intestino ou no pulmão. Ok, galera? Então, vamos lá. Arrase, brilhe, confie, foco, força, boa prova. Tá? Confio em vocês. Beijo! 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 Obrigado.